Música Desde o dia 15 de setembro, cariocas e turistas precisam mostrar a comprovação da vacinação contra a covid-19 para frequentar locais públicos, como academias, cinemas e participar de eventos. Segundo a Secretaria do Município do Rio de Janeiro, este é o passo mais importante para a retomada dos eventos na cidade. No debate virtual de hoje, conversamos com Marco Pessoa, do grupo El Hotel Eventos e Lazer, e com Edson Edwin, especialista em empreendedorismo e publicitário. Bom, retomamos aí o segundo bloco, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre os prejuízos gerados durante a pandemia e agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do controle desse comprovante de vacinação. Como vai ser feito esse controle, tanto no setor hoteleiro, quanto no setor de turismo? Essa certificação, primeiro, ela tem que ser muito bem publicada, muito bem divulgada, né? Para que não haja desencontros ali e gerar uma frustração, às vezes uma pessoa que vai participar de um evento, vai para um restaurante, algo tão comum, tão normal, e ali ter uma surpresa de não estar informado com relação a isso. Então, a informação nesse primeiro momento é muito importante. E essa certificação, que nós não sabemos até quando isso vai ser necessário, por exemplo, quando nós falamos de viagem, né? Hoje você tem que andar, viajar com o seu documento, às vezes vocês têm países em que é necessário uma apresentação de, por exemplo, atestado de vacina de febre amarela, então esse certificado já é um novo documento que as pessoas vão ter que estar através de aplicativo, através de um impresso, de apresentar. Então, isso vai fazer parte agora, nos próximos meses, acredito, de uma realidade. Quando a gente está falando de restaurante, volta a dizer aquela questão da informação, né? É muito importante que as pessoas estejam informadas. Hoje, por exemplo, as academias, as academias de grande porte, tem um sistema em que você faz uma única inclusão dessa informação, que você está com a certificação, e aí você tem um livre acesso, dá uma continuidade nisso. Quando a gente está falando de restaurante, quando a gente está falando de cinemas, vai ser necessário, então, que as pessoas estejam unidas do aplicativo, do certificado impresso, para poder ter esse acesso. É uma coisa que as empresas que cuidam dos grandes eventos, dos grandes equipamentos, como estádios de futebol, ou arenas de esportivas, ou mesmo de shows, criar-se um aparato necessário de pessoas, de informação, para que isso não gere grandes transtornos. Então, é uma realidade que a gente vai conviver nos próximos meses, e que a gente espera que toda a cadeia desse setor esteja unida, preparada e bem informada, para que as coisas não gerem transtornos. Isso é muito importante. O grande diferencial, realmente, é entender esse momento de união. Deixar de lado quem tem a obrigação de passar a informação, se é do governo, se é do... Não importa isso, acho que todo mundo tem que defender esse momento. É de interesse de todos. Então, desde o pequeno empresário, que às vezes tem muito mais dificuldade do que, como ele citou, uma rede de academias enorme, que ela tem já ali um sistema implementado, que a pessoa, através do aplicativo, já coloca ali o comprovante, aquilo ali vai servir já para ela durante todo o tempo do contrato dela. Ou um clube grande, que tem um estádio lá, o Flamengo jogou no Maracanã, já tinha tudo esquematizado, a pessoa tinha diversas opções de postos para fazer o exame, que automaticamente, pelo CPF dela, já caía no sistema, que ela recebia essa autorização para fazer a retirada do ingresso dela. Mas, se a gente entender que existem outros pequenos, que juntos têm um tamanho enorme, e que não têm essa facilidade, então, assim, com o governo, através da mídia, etc., dando essas informações, as pessoas entendendo que para elas participarem disso, elas vão precisar da vacinação, às vezes de alguns testes também, isso vai fazer com que, de fato, as coisas deem certo. É todo mundo fazer a sua parte. Parece um pouco redundante nessa questão, mas é a realidade nesse momento. Tanto quem está frequentando, de entender, poxa, para tal evento eu preciso disso, para ir ao cinema eu vou precisar, quanto dos empresários, quanto do governo. Então, acho que essa corrente a favor desse objetivo vai fazer a diferença para isso dar certo. É a conscientização das pessoas que, nesse primeiro instante, o certificado de vacinação passa a ser um documento que você vai ter que portar diariamente, corriqueiramente, no seu dia a dia, na sua rotina. Isso é fundamental. Bom, o bondinho, né, pão de açúcar, já passou a exigir o comprovante de vacinação dos visitantes, mas estatísticas demonstram que 2% das pessoas não tinham o comprovante em mãos, né? Isso é um problema? Sem dúvida, sem dúvida. Volto a dizer, né, a questão da informação, como o Edson mesmo falou, nós não podemos depender somente da mídia, do governo. É uma conscientização geral. Assim como as pessoas se conscientizarem, tomar cuidados para não se infectarem e não se contaminarem, a questão do certificado, ele é de suma importância nesse primeiro instante e as pessoas têm que ter essa conscientização, entendeu? Para exatamente evitar esse tipo de coisa. A gente não pode sair de casa sem um cartão de crédito ou sem uma carteira de identidade, a gente não vai poder sair de casa sem um certificado de vacinação, seja através do aplicativo ou seja através de um papel impresso. Isso agora é uma realidade, é uma obrigatoriedade, entendeu? Para que a gente possa ter acessos e viver a nossa vida de forma feliz, né? Não tem como. Sem dúvida. Eu acho que o mais interessante é que quando a gente fala de conscientização, acaba simulando o âmbito utópico, né? De sociedade, do bom para todo mundo, que seria o melhor dos casos para tudo, né? Desde a escolha de governantes, desde a educação que se tem com o outro, desde o respeito entre as pessoas, mas a gente não precisa nem levar para esse lado, não. A gente pode encarar como um egoísmo positivo, digamos assim. É do interesse da pessoa, é do interesse dela, se ela quiser frequentar, ter as experiências que ela gosta, ela vai ser obrigada a carregar isso, né? Você citou aí um dado de um percentual de pessoas que chegou lá na hora e não tinha o comprovante. Muito provavelmente, da próxima vez que ele for a algum lugar, ele vai averiguar isso, senão ele vai ficar de fora novamente, né? Então, acho que o desafio é se evitar ao máximo isso e corrigir o mais rápido possível. Mas se a pessoa já pensar por ela mesmo, né? Tanto o empresário também, que se eu gastar uma verba aqui dedicada ao aumento da entrega da informação para esses clientes, o maior número de pessoas vai poder entrar no meu estabelecimento que vai automaticamente aumentar o meu lucro, né? Então, assim, eu acho que é uma conscientização, mas assim, que é em benefício próprio e que, consequentemente, traz um benefício como sociedade, né? Sim. 98% dos eventos foram cancelados, é muita coisa, né? Existe um medo de retomar as atividades e depois ter que novamente dar uma pausa? Existe essa preocupação? Eu acho que o avanço da pandemia, desculpa, o avanço da vacinação e a gente já tendo uma realidade de número menor de casos, já está encorajando demasiadamente as empresas, os empresários, o pessoal do setor a retomar suas atividades de forma plena. É lógico que nesse primeiro instante ainda requer os cuidados, né? A gente sabe, por exemplo, que os hotéis não são mais necessários as restrições com relação à capacidade, mas mesmo assim os hotéis estão tomando determinados cuidados porque tem uma questão também muito importante que é a retomada dos postos de trabalho. o treinamento dessas pessoas para ingressarem novamente aonde existe a demanda por serviços, né? A coisa está sendo paulatimamente retomada. Então, mais existe já esse encorajamento das empresas de encarar essa nova fase já com a plena vacinação da população e eu já vejo com bastante otimismo o final desse ano e já para 2022 os eventos presenciais retornarem de forma plena ainda existem os eventos híbridos existem ainda muitos eventos virtuais acontecendo muito em função de um planejamento prévio que aconteceu ao longo do primeiro semestre mas a gente já está notoriamente vendo esse cenário desse último trimestre agora a hora de dezembro com as festas corporativas congressos em menores proporções logicamente, né? tudo de uma forma pausada, escalada ainda hoje a gente está falando de 500 pessoas mas a gente acredita que em dezembro a gente já vai ter eventos públicos e privados com um número maior de participantes. Edson também está otimista? Com certeza, né? A gente vê já agora esse retorno gradual dos eventos isso é muito importante ter essa escadinha que você vai ali aumentando testando vendo o que funciona melhor porque a finalidade primordial quando a gente fala de eventos seja congresso, convenção festas, feiras ela não é só de integração das pessoas troca de conhecimento mas também a busca por melhores resultados como metas de vendas comercialização de produtos modernização de serviços então essa importância direta também que com a paralisação do setor há um comprometimento na obtenção desses melhores resultados que é diretamente ligado ao crescimento econômico e ao desenvolvimento dos colaboradores como o Marco falou esse retorno ele requer todo um planejamento e que muitas vezes não é fácil você teve ali uma redução muito grande drástica na sua capacidade produtiva na sua mão de obra no seu número mesmo de colaboradores e que agora vai voltar e assim a galera está querendo então a gente que trabalha aqui no setor de eventos por exemplo um dado assim que me deixa muito feliz apesar do meu caso em específico ter uma peculiaridade que é o evento as pessoas fecharem com bastante antecedência então assim eu trabalho muito com casamentos formaturas a gente já fez mais de 10 mil eventos na nossa história nesse setor em específico mas mesmo assim em agosto agora a gente bateu o recorde de vendas da história da empresa de 10 anos de empresa foi o mês que a gente mais vendeu na história foi em agosto qual a empresa? não foi o mês que a gente oi? pode falar a empresa pra gente saber também a sapatize opa parabéns então é claro não foi o mês que a gente mais realizou os eventos na nossa história claro que não eles estão voltando aos poucos mas em termos de venda foi o mês que a gente mais vendeu porque as pessoas agora já se sentem mais confortáveis em fazer uma contratação de um serviço pro meio do ano que vem pro final do ano pra 2023 que seja porque antes o medo ele era um medo atual e um medo futuro também acho que tem uma diferençazinha agora nisso que dá pra gente se animar um pouco mais que é as pessoas terem esse entendimento ver o que está acontecendo agora mas não ter mais tanto medo assim quando a gente fala de seis meses um ano pra frente que antes a gente ficava totalmente no escuro sem ter a previsão lembro que nos nossos debates alguém poxa quando você acha que vai voltar ninguém sabia nem chutar então agora a gente já vê esse retorno gradual então isso tudo é uma coisa que anima muito a gente nesse momento perfeito gente estamos chegando ao final do programa uma palavrinha bem rápida de cada um pra quem está nos assistindo e trabalha no setor e também foi afetado aí diretamente pela pandemia otimismo e nada de neurose né vamos dia a dia vivendo um dia após o outro e a gente acredita que brevemente a gente vai ter nossa vida normal retomada de volta Edson alegria e execução fazer tem que estar feliz e estar fazendo as coisas tem que as pessoas irem atrás do que precisam para estar nos eventos os empresários entregar a informação seguir os protocolos os governantes também fazerem a sua parte isso tudo sempre com muita alegria é o que o nosso povo brasileiro tem de melhor isso para as coisas acontecerem fluidas de forma feliz alegre a gente tem que botar esse nosso espírito à frente das coisas então isso que eu desejo para todos gente muito obrigada pela participação esse bate-papo me deixou também mais otimista e esperançosa muito obrigada pela participação parabéns pelo trabalho lembrando que o comprovante de vacinação contra a covid-19 é emitido pela secretaria municipal de saúde e pode ser obtido nas mesmas unidades onde você se vacinou ou por meio da plataforma Conect Suiz basta baixar o aplicativo e se cadastrar o debate virtual de hoje fica por aqui para assistir esse e outros programas da TV Alerje basta acessar o nosso site ou nosso canal do Youtube se gostar já sabe comenta compartilha curte TV Alerje o canal do povo até a próxima Tchau